O segundo dia do Salão do Automóvel foi marcado pela apresentação das marcas importadoras. A primeira a exibir suas novidades foi a Suzuki. A fabricante apresentou o S-Cross, a segunda geração do crossover SX4, que chega às lojas da marca em maio do ano que vem. Outro destaque do stand é o conceito de duas portas Crosshiker. A coreana Kia mostra os renovados Sorento e Carnival, que estreiam no país em março de 2015. A renovada Carens também aparece. Ela será importada da Coreia do Sul se for bem aceita pelo público durante o evento. Na área de carros verdes, há dois modelos que poderão ser importados a partir do ano que vem. Um deles é o Soul EV, primeiro elétrico que será feito globalmente pela sul-coreana. O outro é o Optima Hybrid, que traz motor 2.0 a combustão e um elétrico. A Volvo foi econômica nas novidades no Salão. A marca sueca trouxe pela primeira vez ao Brasil o S-Drive Me, o protótipo autônomo que está em desenvolvimento na Suécia. O sedã estará nas ruas do país escandinavo em 2017, mas será demonstrado no Brasil no início de 2015. A chinesa Chery tem o novo Tiggo em seu espaço. Na Land Rover, o destaque é o jipinho Discovery Sport, que será fabricado em Itatiaia, no Rio de Janeiro. No estande da Jaguar, o destaque é o sedã XE, que dará origem a uma família com várias configurações, incluindo cupê e perua. A BMW revelou o monovolume Série 2 Active Tourer, com motor 4 cilindros 2.0 de 231 cv e câmbio automático de 6 velocidades. O estande da Porsche tem um dos super esportivos mais rápidos do mundo e o mais caro da amostra. Ele custa 4 milhões de reais. Quer saber tudo sobre o mundo dos automóveis? Fique ligado no site do Jornal do Carro. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram.